Galera, meu nome é Carla, eu tô aqui, acabei de fazer um treinamento muito, muito bom, PPC com a Gisele. Gente, é muito bom, é transformador, transforma vidas. Vocês não estão entendendo, vale muito a pena, valeu a pena pra mim. Por quê? Porque eu consegui compreender que muitas coisas dependem de mim, né? Só depende de mim. Então, galera, vem, vem pra SBC Coach, você vai ser transformado. E acredite, aqui tudo é possível.